E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da Playlist Juntos pelo Brasil. Os respiradores são quais aí, que caixa? Olha, eu não vim para tumultuar, me desculpe, eu tenho que especializar, eu recebo para isso, o povo votou em mim para isso, para cobrar. Eu estou fazendo isso por mim, por você e pelo povo da Paraíba. Infelizmente, a minha entrada não foi autorizada. Eu mesmo explicando, sou deputado estadual, que é um direito meu de adentrar em qualquer órgão público, sem a devida autorização. Mas eu não vou forçar a barra, o encarregado aí do galpão, os funcionários não têm culpa disso. A minha intenção não é desmoralizar, não é bater de frente com quem não tem nada a ver, é responsabilizar realmente quem tem responsabilidade. Já constatamos que tem macas, que tem respiradores, tomógrafos, freezers de hospital, aí parados. A gente não sabe o tempo, nem o próprio encarregado do galpão soube explicar. Então a denúncia foi confirmada, iremos encaminhar tudo que a gente registrou aqui ao Ministério Público, para que as providências tenham, sejam tomadas. O meu mandato é o seu mandato. Bom pessoal, eu fico por aqui, se você gostou, inscreva-se, curta, comente e compartilhe. Que Deus abençoe a todos. Obrigado, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus